Quem conhece e ama os animais Sabe o som que cada um faz Então vamos nessa brincadeira Eu falo o nome de um dos animais Você imita o som que ele faz A vaca, o cavalo, o pato, o sapo, o rapt, o rapt, o macaco E o pintinho Foi Deus quem criou todos os animais O gato, o gato faz miau Cachorro, cachorro faz au-au Quem ama, quem ama os animais Trata todos bem e mal nenhum faz Quem conhece e ama os animais Sabe o som que cada um faz Então vamos nessa brincadeira Eu falo o nome de um dos animais Você imita o som que ele faz A abelha O porquinho A galinha A hiena O leãozinho E o burrinho Foi Deus quem criou todos os animais